Agora o eleitorado do município de Capelinha quer saber se o vereador Tozão da Cana é também um pré-candidato a prefeito ou a vice. O Gazeta confere, é claro, correu atrás e hoje nossa reportagem conversou com o Tozão da Cana, que está no Podemos. Pois é, o Tozão da Cana é o líder do partido Podemos de Capelinha. Olha o Tozão aí, eu perguntei, vereador Tozão, o senhor é pré-candidato a prefeito de Capelinha? E olha a resposta, abre aspas para o Tozão da Cana. Rosa, eu tinha uma programação para no mês de dezembro lançar um comunicado à população falando das minhas intenções políticas para o pleito eleitoral de 2024. Mas já que você está me perguntando agora, já que começaram as movimentações políticas em nosso município e dada a minha boa convivência com os moradores de todos os bairros e da zona rural de Capelinha, eu te conto que sim, tenho a intenção de lançar meu nome para apreciação da população e inclusive para o cargo de prefeito de Capelinha, mas de forma muito tranquila e analisada. O Tozão continua falando, por exemplo, se a população achar que meu nome é forte e principalmente que eu posso contribuir, eu estou à disposição. Até mesmo porque toda a minha intenção é por amor à Capelinha e por achar que o poder político não pode ser centralizado apenas em um grupo. Tozão continua, eu não fiz nenhuma aliança política ainda com nenhum dos nomes já declarados como pré-candidatos. A minha aliança sempre foi e sempre será com o povo de Capelinha, com a mulher e com o homem do campo, que eu visito diariamente e ouço as demandas. Então, Rosa, sim, eu, vereador Tozão da Cana, por amor à Capelinha, coloco meu nome à disposição da população. Então, fecha aspas para o Tozão da Cana. Continuando o Gazeta 10, eleições municipais 2024, o Gazeta te conta tudo, olha aí o nosso cartazinho. Bom, vocês já viram, né? Já começamos a nossa cobertura das eleições 2024 nas mais de 40 cidades com abrangência do Gazeta dos Vales. Nós começamos em Capelinha, já ouvimos o Jonas Barreiro, que é de um grupo, que é a União Brasil. Já ouvimos o Zezinho da Vitalina, que ainda não tem um grupo definido, mas também colocou o nome por apreciação. Já ouvimos o Tozão da Cana, que é do Podemos e nos contou que tem interesse também. Nós já começamos nossa apuração em Angelândia, certo? A partir de amanhã já teremos informações sobre Angelândia. E queremos atingir o máximo de municípios possíveis que têm abrangência do Gazeta dos Vales. Então, se você já sabe quem são os candidatos da sua cidade, do seu município, ou se você é uma pré-candidata a prefeito ou a vice, ou um pré-candidato a prefeito ou a vice, faça contato com o Gazeta dos Vales pelo nosso WhatsApp 339-9966-9165 ou faça contato nas nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. Eleições Municipais 2024, o Gazeta te conta tudo!